Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, a gente vai fazer um vídeo diferente, né? A gente tá até fora do estúdio, a gente tá aqui no condomínio onde a gente mora e pra falar com vocês de como que você vence a procrastinação pra fazer a certificação acontecer de fato na sua vida. A gente sabe que muitas vezes a gente tem filho, a gente tem esposa, namorado, namorada, parceiro, parceira, a gente tem inúmeras outras prioridades na nossa vida e muitas vezes o lado profissional acaba ficando de lado. A pergunta é o que você pode fazer pra superar a procrastinação e a gente de fato fazer esse objetivo acontecer na sua vida. Bora lá? Galera, eu já perdi as contas de quantas vezes eu conversei com pessoas que estavam precisando da certificação, talvez até como você tá precisando da certificação, mas ou acabou deixando isso pra última hora, teve pouco tempo pra estudar, ou então tá precisando fazer e não consegue encontrar, enfim, uma forma de colocar isso no meio da sua rotina, né? E a gente sabe que de fato não é fácil. Então nesse vídeo aqui a gente vai tratar de algumas dicas, né? Vou te ajudar a desenhar um plano aí pra fazer isso acontecer. Bom, a primeira coisa que eu falo é que você precisa desenhar a importância, deixar isso claro, né? Ter clareza do quanto que isso é importante pra sua carreira. E mais do que a questão de ser importante, o primeiro ponto é saber quais são os benefícios de obter essa certificação, então o que de bom isso vai trazer pra sua jornada e também os pontos negativos. Se eu não tirar essa certificação, o que de ruim pode acontecer? O segundo ponto de dica que eu deixo aqui pra você é o seguinte, muitas vezes a gente tá na nossa rotina buscando o extremo conforto. O que que é o conforto? É fazer as coisas que você já está acostumado. Só que você vai precisar incluir algo novo na sua rotina. E é muito provável que esse elemento extra na sua rotina cause um descontrole nessa rotina. O que que significa isso? Eu passei recentemente por uma jornada que eu precisei me dedicar por uma semana de forma intensa para um objetivo específico. Eu estudava 11 horas por dia e eu fiz isso durante 7 dias. E olha só, a gente tá aqui hoje justamente pra você entender o seguinte, por 7 dias eu fiquei longe dos meus filhos. Eu não consegui dar atenção, eu sou pai de gêmeos. Você imagina o nível de energia que essas crianças não consomem de mim. Por 7 dias eu combinei com a Alessandra, minha esposa, falei, Lê, você precisa me ajudar nisso. E ela falou, tamo junto. Então, eu não me dediquei às crianças por uma semana. Por uma semana a minha vida virou de cabeça pro ar. E não foi só na família, no trabalho também. Tinha N tarefas que eu precisei. Algumas delegar e as outras postergar pra fazer. Depois eram tarefas que dava pra fazer isso. Tá certo? Ótimo. Mas hoje, olha só, a gente tá aqui, tô trabalhando, ok? Tô aqui gravando conteúdo pra vocês, mas eu estou com eles. Então, o que que é legal você entender? Vai descontrolar por um momento. Você vai sentir um certo desconforto por um momento. Mas isso vai passar. E quanto mais rápido você fizer isso, e quanto maior for a intensidade que você dedicar pra fazer isso acontecer, mais rápido esse período de desconforto vai passar. Um outro ponto que eu dou de dica pra você, é também ter clareza do seu grande motivo, né? A gente fala muito, já tem até vídeo meu gravado sobre isso, que a gente fala que é o seu reason why, né? O seu porquê. Comece pelo seu porquê. Entenda quem é o seu porquê, a sua grande motivação. Eu tenho pra mim, né, que o que tem de mais importante na minha vida é a minha família. Minha esposa, meus filhos. Então, eu começo a pensar, tá? Além de beneficiar a mim, o que isso pode beneficiar a eles? O que de bom isso vai causar na vida deles? Qual que é o tipo de conforto que isso vai causar na vida deles? E aí, vale de você colocar no papel quem mais pode ser beneficiado com esse processo? O que de bom você vai colher? Qual é o tipo de conforto que isso vai gerar na sua vida? Não só na sua, mas dessas pessoas. Comece a entender que a sua jornada profissional, ela não é só sobre você. É sobre de quem, de alguma forma, está conectado a você. Então, espero que com esse vídeo aqui a gente tenha te ajudado a ter mais clareza. Aí, feito isso, né? Passado por esse período de clareza, é legal você determinar uma data. Então, você determina, olha assim, eu vou fazer essa certificação na data tal. Tenha uma deadline. Tenha uma data fim para esse processo acontecer. Se você não tiver uma data fim, é que nem aquela famosa frase da Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, tenha um ponto final. Porque aí, com isso, você consegue determinar quantos dias de estudo você tem e quantas horas são necessárias para você se preparar, né? Um exemplo, CPA10. A gente fala, CPA10, você leva umas 35 horas de preparação. CPA20, umas 45 horas. Então, sabendo quando você quer fazer esse exame, quanto tempo você tem, você já consegue determinar qual é a carga horária que você vai investir por dia para se preparar. E aí, você consegue criar um plano, fazer isso acontecer. Dar, é... o que a gente fala, né? Que é executar esse plano. Tá bem? Fazendo isso, não tem erro. Né, dona Maitê? Papai, eu sujei o meu pé. Sujou? Não tem problema, depois a gente lava. E você, também sujou o seu? Papai, eu quero tirar. Então, tira. Olha lá o vídeo. Manda um joia para a galera. E você, vai aparecer no vídeo? Olha aqui. Olha lá. Manda a joia. Olha aqui, ó. Manda um joia lá. Fala, como que é seu nome? Como que é o seu nome? Não, mas eu estou perguntando para você. Como que é o seu nome? Mateu. O nome dele é Mateu? E o seu? Maitê. Maitê? Então, vai lá brincar no parquinho. Corre lá. Corre. E toda vez que você pensar em parar, é nessa coisa mais importante que você tem que lembrar. O que nos motiva são os nossos motivos. E você precisa saber quais são ou qual é o seu. Saiba disso. E sempre que você pensar em parar, pensar em desistir, você se reconecta com esse grande porquê. Não tem fórmula mágica. Tem constância, tem intensidade, tem força de vontade, tem dedicação. E o conjunto dessas coisas fazem com que você construa algo grande na sua jornada. Então, eu espero que você consiga superar esse momento aí de procrastinar. Consiga realmente tirar isso de lado e fazer a sua certificação acontecer. Eu quero saber você, qual anda sendo o seu desafio para tirar a sua certificação? Coloca aqui nos comentários que eu quero conversar com você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se você curtiu esse conteúdo um pouco mais diferente, deixe seu curtir aqui. Fechou? Beijão. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho